Eu tô aqui Pegando cada eu te amo Que você falou Juntando cons pra sempre Que você gastou Num saco de lixo Pra juntar lá fora E o caminhão levar Já gastei bem os cinco frascos de moá Pra tirar seu cheiro gostoso aqui de casa E o colchão eu já mandei lavar Mas o coração não lava Saudade sempre dona 6 Porque eu sei que vai sair certeza E quem tá solteiro sempre beija Vai me esquecer com falta a cabeça Saudade sempre dona 6 Porque eu sei que vai sair certeza E quem tá solteiro sempre beija Eu continuo aqui na minha flora Chovendo na minha voce Quem tá solteiro em Alagoas Quem tá solteiro em Piranha Joga a mão em cima Com saudade da manhã dos meninos Chovendo na minha voce Calma, deixa eu respirar um pouco O quê? Nós somos dois outros E a gente vem a sacana de novo O que cê sente quando cê mente Na minha cara Pra ter uma hora de calma suada Eu percebo a cada visita Cê não gosta de mim Cê gosta é... Alagoas, joga a mão e diz E agora como eu fico nessa casa Com sorriso e o choro Cê vem aqui e me acostuma errada Com os meus pedaços Pra quebrar de novo Preciso aprender a falar do amor Pra receber um gostoso E agora como eu fico nessa casa Com sorriso e o choro Cê vem aqui e me acostuma errada Com os meus pedaços Pra quebrar de novo Preciso aprender a falar um pouco Pra receber um gostoso Calma, deixa eu respirar um pouco Nós somos dois outros E olha a gente vem a sacana de novo O que cê sente quando cê mente Na minha cara Pra ter uma hora de calma suada Eu percebo a cada visita Cê não gosta de mim Cê... Eu quero uns copos lá em cima de Alagoas Cê vem! E agora como eu fico nessa casa Com sorriso e o choro no rosto Cê vem aqui e me acostuma errada Com os meus pedaços Pra quebrar de novo E agora como eu fico nessa casa Com sorriso e o choro no rosto Cê vem aqui e me acostuma errada Com os meus pedaços Pra quebrar de novo Eu preciso aprender a falar um pouco Pra quebrar de novo Pra quebrar de novo Cê vem aqui e me acostuma errada Com os meus pedaços Que era tu Em cima da moto daquele pau Vai maestro Covardia da sua parte Como é que cê teve coragem Quando eu vi, não acreditei Saindo do manto é o que eu já te levei Não adianta, nega Alagoas, eu tenho como provar Tiro pra no chão Que era tu Que era tu Em cima da moto daquele pau Em cima da moto daquele pau Que era tu Que era tu Em cima da moto daquele pau Em cima da moto daquele pau Joga a mão em cima sim Joga a mãozinha pra cima Todo mundo Bate na palma Bate na palma Bate na palma Joga a mãozinha pra cima daquele pau Que era tu Que era tu Em cima da moto daquele pau Em cima da moto daquele pau Joga a mãozinha pra cima daquele pau Joga a mãozinha pra cima daquele pau Sua ausência tá fazendo mais estrago que a sua traição Diz Minha cama dobrou de tamanho sem você no meu colchão Seu perfume tá impregnado Seu perfume tá impregnado nesse quarto escuro Que saudade desse cheiro de cigarro e desse Quem vai voltar pra cima daquele pau Quem vai voltar pra casa bêbado Quem vai voltar pra casa bêbado Joga as tuas mãos em cima Assim comigo vem Oh Rita Volta a desgramada Volta a Rita que eu perdoa a facada Oh Rita não me deixa Volta a Rita que eu retiro a queixa Oh Rita Volta a desgramada Volta a Rita que eu perdoa a facada Oh Rita não me deixa Eu quero as tuas mãos em cima Assim comigo Joga a mãozinha pra cima Bate na palma da minha bebê Oi gente Comigo assim A sua ausência tá fazendo mais estrago que a sua traição Diz Minha cama dobrou de tamanho sem você no meu colchão Seu perfume tá impregnado nesse quarto escuro Que saudade desse cheiro de cigarro Cachaceiras e cachaceiras Os copos lá em cima Os copos lá em cima Comigo assim Oh Rita Volta a desgramada Volta a Rita que eu perdoa a facada Oh Rita não me deixa Volta a Rita que eu retiro a queixa Oh Rita Volta a desgramada Volta a Rita que eu perdoa a facada Oh Rita não me deixa Volta a Rita que eu retiro a queixa Que aqui é fã do pai das crianças Faz muito barulho assim Ela gosta Oh Boa noite gente Mas o dono da lancha é o Cabeça Branca Cabeça Branca é um cidadão de pé Um empresário que precisa relaxar Fim de semana ele pega as roupinhas E patrocina o churrasco em alto mar A mulherada de corpo na mão Biquíni e fio dental Postando foto na sua rede social Cheia de pose de patroela é da zona Quem vê de longe Eu quero as duas mãos em cima Pra um lado e pro outro Mas o dono da lancha é o Cabeça Branca A champanhe que em banca é o Cabeça Branca Porque novinha na hora da selfie Junto com as amigo coroa nunca aparece Mas o dono da lancha é o Cabeça Branca A champanhe que em banca é o Cabeça Branca Porque novinha na hora da selfie Junto com as amigo coroa nunca aparece Alagoas! Você é mais um do pai das crianças ao vivo aqui! Aô! Saudade da mãe das crianças Alagoas! E a mulherada de corpo na mão Biquíni e fio dental Postando foto na sua rede social Cheia de pose de patroela é da zona Quem vê de longe Quem vê de longe pensa que ela é a dona Mas o dono da lancha é o Cabeça Branca A champanhe que em banca é o Cabeça Branca Porque novinha na hora da selfie Junto com as amigo coroa nunca aparece Mas o dono da lancha é o Cabeça Branca A champanhe que em banca é o Cabeça Branca Porque novinha na hora da selfie Junto com as amigo coroa nunca aparece Boa noite, peraí! DG! Batidão estronda Chama frio, frio, frio Você é mais um do Tchê Rit! Quem gostou faz barulho, muito barulho é Lagoas! Se acaso de madrugada Dizendo ainda te amo Alguém sabe que eu te perdi Enche o copo, enche o copo, enche o copo Fica aqui comigo, aqui do lado Dá ele aqui, dá ele aqui, dá ele aqui, Jantos Fica aqui, fica aqui Levanta o copo, quem vai voltar pra casa bêbada hoje? Levanta o copo! Joguei as nossas fotos na lixeira Perguntei depois e desaziei Não, não tive coragem Tô vendo sempre que me bate saudade Tô evitando os lugares pra não te ver Tô rejeitando os convites pra beber Me dói falar e beber Bebera como eu chamava você Meu coração clonou meu chip E só pra te avisar Se essa noite, se essa noite eu te ligar Vocês, se acaso de madrugada Chegar Dizendo ainda te amo Lindo Alguém sabe que eu te perdi Que eu tô em Piranha Joguei as nossas fotos na lixeira Perguntei depois e desaziei Não, não tive coragem Tô vendo sempre que... Marília! Tô evitando os lugares pra não te ver Tô rejeitando os convites pra beber Me dói falar e beber Bebera como eu chamava você Meu coração clonou meu chip E só pra te avisar Se essa noite eu te ligar Não me atenda Diz Se acaso de madrugada Chegar Alguém Volta pra mim Raquearam-me Raquearam-me Diz 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 Alguém sabe que eu te perdi Raquearam-me Mais um coração pra mim Piranha Zalagos Chegente Coisa linda Quero saber se tem uma mulher Pra dançar comigo aqui hoje Tô evitando os lugares pra não te ver Tô rejeitando os convites pra ver Me dói falar e beber Bebera como eu chamava você Meu coração clonou meu chip E só pra te avisar Cachaceiros e cachaceiras Os copos lá em cima Os copos lá em cima Se acaso de madrugada O que? O que? Se acaso de madrugada Raquearam-me Diz Raquearam-me Diz Se acaso de madrugada Chegaram com falta pra mim Raquearam-me Raquearam-me Joguei as nossas fotos na lixeira Quem gostou faz barulho vira Boa noite gente Eu quero dizer que a gente vai beber muito até de manhã hoje Debrucei no balcão parcialmente alcoolizado Descansei o meu coração Apanhando ao concreto gelado Pedindo pro garçom completar Me afogando no choro A saudade não quer mais parar Eu tô aqui implorando socorro Enche o copo, enche o copo, enche o copo, enche o copo Com o seu HB20, 12 e 15 Completão com a condição da minha direção Perdoe-se ou me triste que te ama Me tira do balcão, me leva pra sua cama Com o seu HB20, 12 e 15 Completão com a condição da minha direção Perdoe-se ou me triste que te ama Me tira do balcão, me leva pra sua cama É hoje que a gente vai voltar pra cá no Riada Enche o copo, enche o copo, polícia Pedindo pro garçom completar Me afogando no choro A saudade não quer mais parar Eu tô aqui implorando socorro Vem aqui me salvar Como é que é, pirae-se? Com o seu HB20, 12 e 15 Completão com a condição da minha direção Perdoe-se ou me triste que te ama Me tira do balcão, me leva pra sua cama Com o seu HB20, 12 e 15 Completão com a condição da minha direção Perdoe-se ou me triste que te ama Me tira do balcão, me leva pra sua cama Com o seu HB20, 12 e 15 Completão com a condição da minha direção Perdoe-se ou me triste que te ama Me tira do balcão, me leva pra sua cama Você acha mesmo que pra mim dá tudo Eu quero só você Se você pensa que pode me conquistar com essa conversa O quê? Você tá certa Se você acha que vai me ganhar Com esse corpo Acertou de novo E se imaginou Que eu ia pôr minha saudade Na sua mão Você tinha razão Você tinha razão Embaixado Você acha mesmo que pra mim dá tudo Eu quero só você Acertou da mosca, bebê Eu só que bateria de novo Meu coração Meu coração Acertou Você acha que pra mim dá tudo Você tinha razão Você tinha razão Você acha mesmo que pra mim dá tudo Eu quero só você Acertou da mosca, bebê Isso aqui vai ter de mão beijadas O meu coração Acertou da mosca, bebê Você acha mesmo que pra mim dá tudo Eu quero só você Acertou da mosca, bebê Isso aqui vai ter de mão beijadas O meu coração Acertou da mosca, bebê Você acha mesmo que pra mim dá tudo Eu quero só você Alô, meu prefeito, Tiago Freita Se eu fosse um super-lerói Eu seria o super-recaído Enche o copo, enche o copo, enche o copo Enche o copo Tem gente que é mais forte que o homem de ferro Termina o relacionamento Não sente um pingo de saudade Tem gente que esquece Mais rápido que o flash Mas eu não, eu não Eu não esqueço Se eu bebe, liga e vou bater no seu portão Joga o copo em cima Canta comigo, bem alto assim Me empilhasse Se eu fosse um super-herói E o meu super-poder É correr atrás de quem só pega a minha vida Se eu fosse um super-herói Eu seria o super-recaído E o meu super-poder É correr atrás de quem só pega a minha vida É que vira, essa é a minha vida Quem tá solteiro, joga a mão em cima Joga a mãozinha pra cima Bate na palma Mas eu não, eu não Eu não esqueço Se eu bebe, liga e vou bater no seu portão Cachaçeros e cachaceiros comigo, diz Se eu fosse um super-herói Se eu fosse um super-herói Eu seria o super-recaído E o meu super-poder É correr atrás de quem só pega a minha vida Se eu fosse um super-herói Eu seria o super-herói Eu seria o super-herói A galera de piranha joga a mão em cima e tira o pé do chão Pula, pula, pula Se eu fosse um super-herói Eu seria o super-herói E o meu super-herói E o meu super-herói É correr atrás de quem só pega a minha vida A Alagoas é minha vida Tem que respeitar, hein? Tem que respeitar que até hoje Até eu vou beber hoje Se eu virar granudo Eu vou fumar em seu coração de pedra Vocês! Tô mal Tô tão mal Depois que ela se foi Cidade já me deu forma de pôr Comprei casa e enxofar pro bebê Que eu sonhei tanto em ter Tô mal Não levanto nem pra tomar mal O trabalho eu acabei largando E os boletos insistem Chega a luz A luz tá pra contar Sabe o fundo do poço Eu tô lá Diz comigo! Se eu virar granudo Eu vou fumar em seu coração de pedra Saudade Saudade A Alagoas! Tô mal Não levanto nem pra tomar O trabalho O trabalho eu acabei largando E os boletos insistem Chega a luz A luz tá pra contar Sabe o fundo do poço Cachaceiros e cachaceiros Comigo de gigi Se eu virar granudo Se eu virar granudo Eu vou fumar em seu coração de pedra Eu vou tomar E se eu virar manguaça Eu vou pegar em seu coração de gelo Tomar com cachaça Se eu virar craco Eu vou fumar esse seu coração de pedra, nem que eu venda toda Se eu virar manguaça, eu vou pegar esse seu coração de gelo Tomar com cachaça, seu vício não matar Vencerá minha semana, meu fim de semana e o meu feriado Se ficar dançando assim, desse jeito, vou achar que a música é boa Com você tudo fica perfeito, esse sorrisão é lindo do mundo Que a vida não vai, mesmo ela no centro, sou tudo E que tal outro lugar, pra sua casa ou pra minha vida? Você escolhe, tristeza vai se matar, com a dose de alegria Com você completando meu dia, agora hoje Vencerá minha semana, meu fim de semana e o meu feriado Meu remédio controlado, meu disco maleta Naquela parte que diz eu te amo, te amo Flamenguistas, corintianos, tira o pé Vencerá minha semana, meu fim de semana e o meu feriado Meu remédio controlado, meu disco maleta Naquela parte que diz eu te amo, te amo Te amo, te amo Joga a mão em cima, pro lado e pro outro Você vai do lado, te irrite Você vai do lado, te irrite Meu coração não vai ser prego na parede pra você Cheira o martelo Essa é mais uma Ela quer voltar, me pede o perdão Mas eu só aceito se eu ver a minha condição Sem descontar em mim sua frustração Não é justo eu pagar por uma desilusão Alagoas! Se for pra maltratar, não me encostar Se for pra me ferir, passa longe de mim Você já me desregou, já me despedaçou Uma parte eu já colheria Eu quero os copos lá em cima Os copos lá em cima de piranhas Meu coração não vai ser prego na parede Pra você ser um apelê Sempre batendo Para que tá doendo Meu coração não vai ser prego na parede Pra você ser um apelê Sempre batendo Assim você acaba Essa é mais uma Se for pra maltratar, não me encostar Se for pra me ferir, passa longe de mim Você já me desregou, já me despedaçou Uma parte eu já colheria, outra nem Só quem já foi, põe, vai cantar comigo em alto Meu coração não vai ser prego que Sempre batendo Para que tá doendo Meu coração não vai ser prego que Na parede Pra você ser um apelê Sempre batendo Essa é mais uma do Tcherny Tcherny Assim você Quem tá curtindo o show do pai das crianças Joga as tuas mãos em cima e faz barulho Quero agradecer do fundo do meu coração Meu prefeito Tiago Freitas Primeira-dama Leilani Freitas Vice-prefeito Zé Vicente Secretaria de Cultura do Estado de Alagoas Melina Freitas Deputado estadual Inácio Loyola Secretário de Finanças Igor Ferro CDR Entretenimento Muito obrigado do fundo do meu coração Tá quase ficando maluca Meu celular Ligada em quem tô ligando Não para de desconfiar Tá quase ficando maluca Com paranoia na cabeça Me pede a localização Aonde que eu esteja Por que você não vem aqui me ver Eu preciso muito te dizer o quê? Eu tô com a puta Uma puta saudade de você, maluca E você julgando a minha conduta Toma cuidado Quem você escutar Eu tô com a puta Uma puta saudade de você, maluca E você julgando a minha conduta Toma cuidado Quem você escutar Eu tô com a puta Essa é mais uma do Jerry Esse é mais uma do Jerry Eu confesso que achei que era de verdade Você jurava me amar com a facilidade Eu caí Te amou na sua boca Eu quero a frase ensaiada Mesmo fazendo o que fez Só no que me amava Amava nada Com o perdão da palavra Diz Amava porra nenhuma Não é que isso que chama de amor Enfia naquele lugar Você nunca me amava Amava porra nenhuma Pega isso que chama de amor Enfia naquele lugar Você nunca me amava Amava porra nenhuma Pega isso que chama de amor Enfia naquele lugar Você nunca me amava Com o motoboy do delivery Ela tá na casa dela e eu aqui Eu pensei pela hora, já deve tá indo dormir Ela tá naqueles dias, não pode sair A saudade dela vai me destruir Uma da manhã, anime Adorei a ponta a pata O fome apertou, disse que tinha pedido Pelo aplicativo que sobrou Deu pro entregador Com o motoboy do delivery Traí-meu, ela pediu comida O motoboy também comeu Aí do ver, ela pediu comida O motoboy do delivery Ela pediu comida Também comeu Com o motoboy do delivery Ela pediu comida Joga a mãozinha em cima assim É o que irrite o safadão Eu tô vivendo na putaria Só soca, só soca, só soca Quem tá solteiro aqui essa noite Joga meu em cima e faz muito barulho Tentei namorar, tentei me apegar, tentei me mover Pra que, 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 pra que Galera de Bola Afonso Bola Afonso Delmiro Gouveia É o Tchê Hit e o Safadão Safadão e o Tchê Hit Você mais gosta do Tchê Hit Eu tentei namorar, tentei me apegar, tentei me envolver Pra quê? Pra quê? Pra quê? Eu abandonei, eu zolei Eu vou mostrar lá, vozinho, pra quem eu querendo me ver Pra quê? Pra quê? Pra quê? Abandonei, eu zolei É conselho de amigo que eu tô dando agora Quer passar o que eu passei? E eu tô vivendo na putaria Sossoca, sossoca de Ana, rabada de Abim E eu tô vivendo na putaria Sossoca, sossoca de Ana, rabada de Abim Sossoca, 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 sossoca João Edson C10, menino de divulgações João Edson C10, menino de divulgações E eu tô vivendo na puta de sasaca, sasaca de ará, baladinha Sassaca, 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 sassaca de sassaca E eu tô vivendo na puta de vida Tem cabara essa noite ou não tem piranha Joga a mão em cima e tira o pé do chão Os seus pais não me aceitam em casa Já que eu não posso te ter Vou sair pra beber Os meus amigos já estão na malada Vou curtir, vou descer Embraçado, oh, eh, eh Você não deu valor, nunca se importou A partir de hoje nosso amor acabou E já foi, deu pra mim, eu vou meter no louco Não importa o que diga, eu não vou voltar Adeus, curta a sua vida, eu vou curtir de cá Quem tá solteiro em piranhas Joga a mão em cima e tira o pé do chão E tem que amar essa noite Tem que amar essa noite Tem que amar essa noite E tem que amar essa noite Essa noite, essa noite E tem que amar essa noite Tem que amar essa noite Tem que amar essa noite Quem tá feliz, joga a mão em cima e tira o pé no chão E eu vou zoar e beber E levar a mulherada lá pro meu apê Que é pra gente beber e depois parar Hoje tem fala, vou fazer um movimento lá no meu apartamento Entrou, gostou, tá bom demais Já preparei, abasteci a geladeira Tá lotada de cerveja, o moído vai ser muito bem O prédio vai balançar E a cachaça subir e fazer suzum Não tem hora pra acabar Quem vai voltar pra casa bêbado hoje Joga a mão em cima e tira o pé no chão Pula bebê E eu vou zoar e beber Vou rodar o mamãe E levar a mulherada lá pro meu apê Que é pra gente beber E depois saragada Parará, parará E depois saragada E depois saragada Joga a mão em cima assim Pro lado e pro outro e pira Já lavei o meu carro Regulação Tá tudo preparado Vem que o reggae é bom Menina, fique à vontade Corintianos, flamenguistas, pula, pula, pula E gata me liga, mas tá este balado Quero curtir com você na madrugada Dançar, pular, até o sol ganhar Gata me liga, mas tá este balado Quero curtir com você na madrugada E hoje vai rolar o tche-tche-tche-tche-tche-tche-tche É o tche-tche e você É o tche-tche e você Joga a mão em cima, assim, pro lado e pro outro É o tche-tche e você Joga a mão em cima, assim, joga a mão em cima, assim Vem que vem! Vivia numa kitnet, do nada se mudou pra cobertura Eu conheço essa naminha, ela morava na minha rua Ela andava de musão, do nada venceu na vida E o povo comendo Trabalha com o que? Essa nome Agora tem carro de luxo e o cedo Quero ouvir! Ai meu Deus! Essa nominha Viajo um mês pra Paris e o outro pra Amistad Certa como é Ai meu Deus! Essa novinha Te saio! Hoje vi a lua que te derrete Do nada se mudou pra cobertura Eu conheço essa novinha Ela morava na minha rua Ela andava de busão Donada, mexeu na vida E o povo comendo Trabalha com o que? Essa novinha Agora tem carro de luxo E o celular Pinace isso aí Ai meu Deus Viajo um mês pra Paris E um outro pra Amistad Como é? Ai meu Deus Essa novinha tem Olha Como é? Vai encontrar Alguém que você ama e que te faça o que vê E vai chorar Cada lágrima que um dia eu derramei Por te querer Bando de cachaceiro que deu Por te amar E vai sentir A toda a diferença desse alguém que só A viver e dar valor a mão de quem Como é que eu posso ser amigo de alguém Que eu tanto amei Se ainda existe aqui comigo tudo E eu não sei Não sei o que eu vou fazer Pra continuar a minha vida assim Se o amor que morreu dentro dele Hoje eu acordei e me veio a falta de você Saudade de você Saudade de você Lembrei que te acordava de manhã só pra dizer Essa aqui a gente bebe Foi bonito, foi Foi intenso Eu vou pra aquele canto ali agora Quero ver Mais sincero Sei que fui capaz Fiz até Você tá chamando porque quer Te amei Te amei Te amei Te mostrei Que o meu amor Me doei Me doei Me doei Por mim Pediu Te amo Te amo Por que Tu sentes tanto rancor De um homem que te amava e te queria E tu deixaste Quando a mulher deixa o cara Ele dança agarrado na garrafa E mal te fiz Pra me tratar assim como um mato Como um ragamudo Já não bastava ter matado o nosso amor E mal te fiz Pra tu depois me tirar a vida E quer me ver Você me calma Já não bastava do que ter vazio deixou Eu te peço por Deus Em vez de você ficar pensando nele Ficar chorando por ele Levanta o copo e canta com o pai das crianças Pensa em mim Liga pra mim Não liga pra ele Pensa em mim Chore por mim Liga pra mim Não liga pra ele Pra ele Continua Se lembre que eu há muito tempo Te amo Te amo Quero fazer você feliz Vamos pegar o primeiro avião Com o destino da felicidade A felicidade Eu quero os copos lá em cima Os copos lá em cima Assim que ela trouxe comigo Diz, diz, diz Pensa em mim Liga pra mim Não, não liga pra ele Pensa em mim Chore por mim Liga pra mim Não, não liga pra ele Pra ele Pra ele Passa vai acabar Enche o copo disso E hoje não tem hora de ir embora Hoje ele vai ficar No momento deve estar feliz E achando que ganhou Não perde nada Acabei de me livrar Com certeza Ele vai atrás Com outra intenção Tá secado Se rumo E você é a única opção E agora Será que aguenta Essa farra sozinha Se sabia de tudo Se vira culpa Não é minha O seu prêmio Que não vale nada Tô te entregando Pus as balas lá fora E ele ainda saiu chorando Essa competição Por amor Se viu Pra me machucar Tá na sua mão Você agora vai cuidar Do quê? De um traidor Piranhas a lagoa Joga o copo em cima Canta alto e diz Yeah Estou te expulsando Do meu coração Assuma as consequências Dessa traição Diz Yeah Agora ela vai fazer O meu papel Que é um tempo Você vai se acostumar Quem vai ser Você é sincero com você Você é sincero com você Eu acho que pra mim já deu Faz um tempinho Que não sou seu Até a cama percebeu Que esfriou demais Que sentou Que não sai Não adianta Pôr graveto Na fogueira Que não pega mais Não pega mais Não pega Eu quero os copos Eu quero os copos lá em cima Assim diz Você virou saudade Se eu te chamo Mas já ver o que eu sinto Pôr graveto Pôr graveto Jamais esqueceremos Jamais esqueceremos Rainha Queria agradecer Meu prefeito Tiago Freitas Primeira-dama Leilani Freitas Vice-prefeito José Vicente Secretaria de Cultura Do Estado de Alagoas Melina Freitas Deputado estadual Inácio Loyola Secretário de Finanças Igor Ferro CDR Entretenimento Eu não vou embora Eu não vou embora Eu Simbora 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 O que? Lelele Simbora Simbora Tira o pé do chão Pula, pula, pula Vem Aproveitar que é São João Joga a mão em cima assim Joga a mão em cima assim Olha a quadrilha Olha a quadrilha Olha a cobra Olha a chuva Quantos aqui ouvem os olhos eram de pé Quantos elementos amam aquela mulher Quantos homens eram inverno Outros eram Todos caindo seco no saldo da minha mão Gemerarando a cabeça da ponta do esporão Afolhado não me toque no medo da solidão Vendendo meu companheiro de jacarão Desembarcar no primeiro Vem, vem, vem É quando o vento sacode a cabeleira O olho cego vagueia procurando Por um, por dois, por três, por quatro, por cinco Quando o vento sacode a cabeleira A massa toda vermelha O olho cego vagueia procurando Do que o da corda é ovo Puxa a bolinha Joga a mão em cima assim Chiclete O que? Chiclete Tira o pé no chão Chiclete, chiclete, quero chiclete Chiclete, chiclete Chiclete, chiclete, quero chiclete Aтора a China Mátio! Mátio, 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 Mátio Faz a roda, faz a roda, faz a roda Faz a roda, faz a roda Anar yeeeh E quando a estrela brilhara na caveira Tarde a beira, mas Retive a canção da goiabeira Brisa, lua, no mato, pra cheirar O cometa da guitarra baiana Tantas cores, as caudas do pavão São de batuareques e batucas Tantas luzes gigantes de coração Como é que é, diz? Que tenha fé no azul que tá no ver Que o azul é a cor da alegria O cavalo, uma bebe sem relê O galope de olida da Bahia E tenha fé no azul que tá no ver Que o azul é a cor da alegria O cavalo, uma bebe sem relê O galope de olida da Bahia Olha a quadrilha, olha a quadrilha, quadrilha, quadrilha A narriê E quando a estrela brilhava a caveira Na beira, mano Nem te vi a canção da goiabeira Brisa, lua, no mato, pra cheirar O cometa da guitarra baiana Tantas cores, as caudas do pavão São de batuareques e batucas Quem tá feliz? Tira luzes gigantes de coração Tira o pé do chão, é uma coisa Tem a fé no azul que tá no ver Que o azul é a cor da alegria O cavalo, uma bebe sem relê O galope de olida da Bahia Tem a fé no azul que tá no ver Que o azul é a cor da alegria O cavalo, uma bebe sem relê O galope de olida da Bahia Quem vai ficar até de manhã comigo Joga a mão em cima Bate na palma da mão Bate na palma da mão Te espero para ver se você vem Eu te troco dessa vida por ninguém Porque eu te amo O quê? O quê? Acontece que na vida a gente tem Que ser feliz e ser amado por alguém Porque eu te amo Eu te adoro Meu amor E a semana inteira Fiquei esperando Pra te ver sorrindo Pra te ver cantando Quando a gente ama Não tem esse dinheiro Eu só quero amar Só quero amar Só quero amar De jeito maneira Não quero dinheiro Quero amor sincero Isso é que eu espero Grito ao mundo inteiro Não quero dinheiro Eu só quero amar Vou pedir pra você ficar Vou pedir pra você Eu te amo O quê? Alagoa Também quero muito bem a você Vou pedir pra você ficar Vou pedir pra você Meu amor Eu te amo Eu te adoro Tira a porra do pé do chão Tira a semana inteira Fiquei esperando Pra te ver sorrindo Pra te ver cantando Quando a gente ama Não tem esse dinheiro Eu só quero amar Só quero amar De jeito maneira Não quero dinheiro Quero você Isso é que eu espero Grito ao mundo inteiro Quem gostou faz barulho Alagoas Piranha Muito obrigado Meu prefeitão Tiago Freitas Leilani Freitas Muito obrigado A todo mundo Que veio aqui Essa noite Feliz São João Alagoas Tira a próxima Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.